Boa tarde, família. Eu sou a Alana do Sobrenatural. Eu vim fazer uma investigação aqui no antigo presídio de Cotijuba, onde eu senti muita, muita coisa pesada. Fiz uma comunicação com um policial na época, chamado Teurico Rodrigues Cardoso. Ele foi tenente daqui. Ele fez uma comunicação comigo porque ele torturava os presos. Só que ele faleceu em outro bairro, uma distância daqui do presídio, o Brasil de Espírito, que ele torturou, foi buscar ele pra cá. E ele tá aqui, viu? Depois eu fiz uma comunicação com o seu Geraldo. O seu Geraldo era um senhor que foi vidente, cuidou de criança. Foi uma espécie de curador. Esse seu Geraldo, ele deixou um recado pra gente, paraense, que a gente vai ter um surto, um vírus que tá vindo aí. Daqui pra dezembro vai aparecer esse vírus, esse surto, né? Ele falou que é o vírus do macaco. Foi uma comunicação que eu fiquei muito tensa e preocupada, né? Porque eu tava conversando com ele, e do nada ele fez essa revelação, né? Gratidão a todos vocês, família. Muito obrigada.